Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu falo com vocês sobre o tempo e suas durações. Nós, ao estudarmos a história, nós entendemos fatos que ocorrem de pequena escala, grande escala, média escala, mas com durações. Quando nós falamos desse tempo em si, nós vamos falar, então, de acontecimentos de curta, média e longa duração. Por exemplo, curta duração, nós estamos falando de fatos, por exemplo, a eleição presidencial, que esse indivíduo, ele entra, ele tem lá de 4 a 8 anos para fazer o seu mandato, isso com o vereador, entre outras situações políticas, por exemplo. Então, quando falamos de eventos de curta duração dentro da história, estamos falando de um fato breve, com data e lugar determinado. Já quando falamos de média duração, estamos falando de fenômenos de conjuntura de mudança, por exemplo, a Revolução Francesa, que teve aí seu marco de mudança estrutural da sociedade. Ela fez uma mudança, mudou o modo de pensar da época. E quando falamos aí de eventos de longa duração, por exemplo, podemos citar a religião, o cristianismo, até mesmo o sistema capitalista em si. Um modo de produção também, um modo de realização aí de atividades agrícolas, por exemplo, econômicas, que é o fato do capitalismo, por exemplo. Então, assim, falar de eventos de curta duração, estamos falando, por exemplo, de que tem um início e tem um fim determinado. Média duração, eventos aí que mudam a estrutura da sociedade. Um exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. E quando falamos de longa duração, estamos falando de, por exemplo, eventos aí que tiveram o seu início e não tem ali o seu fim já estruturado. Por exemplo, a Revolução Industrial. A Revolução, hoje, já partiu já da Revolução 4.0, tá? Até meados aí de 1940, estávamos aí, por exemplo, na Terceira Revolução Industrial. E, seguindo, nós vamos falar desse tempo e as suas durações, nós entramos em alguns termos, por exemplo, décadas, que relaciona a 10 anos, século, 100 anos, milênios, mil anos. E como nós usamos a expressão geração, nós estamos falando aí um período entre 25 e 30 anos, mais ou menos essa média. Idade, quando atribuímos isso dentro da história, estamos falando desse espaço-tempo aí que ocorrem determinados fatos. Por exemplo, ali, Idade Média. Um período que está entre dois períodos ali, duas contemplações ali, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Idade Média, atribuída. Época, período de início de um fato, tá? Então, assim, nós estamos falando de época, ah, na minha época, é o início. Quando a pessoa fala assim, ah, na minha época, na minha época, ele está contando, ele está dando início. Período é o espaço em que está ocorrendo aquilo, o acontecimento, tá? E nós temos a etapa, é a parte de processo que se realiza de uma só vez, algo que ocorre ali. E nós temos a parte de fase. O que é a fase? É o passo a passo. Por exemplo, ali, a Revolução Francesa, ela teve as suas fases. Então, quando falamos dessas termologias, são termos que a gente utiliza dentro da história, que muitas vezes a gente não tem a compreensão. Tudo bem, meu povo? É isso. Na descrição do vídeo nós temos exercícios. Beijo, me liga, meu povo. Abraço!